Boa tarde, gente! Tudo bem? Ai, senhor! Olha a cara da perguiça. Muito sono, muito sono, muito sono, muito sono. Mesmo, mas hoje eu vou iniciar mais um vlogzinho pra vocês. Dá até agonia. Ó, temos louça, gente! Muita louça, sim! Sim! E acredite, isso é da janta, tá? Isso daqui é da janta, meu fogão também está sujo. Porque ontem também eu fiz angu, também. A louca do angu, tá? Ai, ai! E aí eu tenho que lavar tudo isso daqui. Eu vou adiantar almoço. Almoço não, janta, né? Só que eu nem vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um tapa aqui na casa. Hoje é quinta-feira. Eu atendi uma cliente 8 horas da manhã, então eu nem fui fazer caminhada hoje. Na verdade, semana que vem. Amanhã eu também não vou, porque eu tenho uma cliente também às 8. A mesma cliente de hoje a gente fez o pé hoje e amanhã a gente vai fazer a mão. Porque ela trabalha de manhã, então senão ia ficar muito em cima da hora e ela ia se atrasar. E aí, ó, acabei de fazer minhas unhas também, ó. Fiz só a mão. Eu passei um glitter minúsculo. Ele é um rosinha da Guga. Acho que é Guga. E aí, é... Acho que é Guga mesmo. E aí eu acabei passando ele bem... Ele é bem pequititico, nem dá pra ver na câmera, gente. Não vai dar mesmo. Só aparece tipo a... Essa daqui quebrou. Só aparece mesmo como se fosse base, tá? E aí sábado a gente tem uma festa. Talvez eu faça um arrume-se comigo, se der. Se der, né? Porque a festa é 5 horas e eu vou trabalhar no máximo até as 2 ou 1h30 mais ou menos. E aí eu vou trabalhar só de manhã mesmo. E aí é o primo do meu marido. Na verdade é o primo do meu marido, mas é a mulher dele. Eles vão comemorar 30 anos de casamento. E aí vai ser lá em Cotia e a gente vai ir. Talvez, né? E aí vamos ver como vai ser. Se der, eu gravo. Se não der, tipo, eu gravo só um pouquinho da festa pra vocês mesmo, tá? E semana que vem, gente, eu vou começar. Talvez eu descobri um lugar maravilhoso pra andar. Pra andar não, pra correr. Nesse dia eu fiz só caminhada mesmo, porque eu não conhecia o lugar. E aí todo mundo falava desse lugar, né? E eu fazia só, tipo, caminhada mesmo pela avenida. Levava o José, atravessava pra avenida e andava na ciclovia, ciclofaixa. Eu acho que é ciclofaixa, né? Ciclofaixa. E aí esse dia, ontem, meu marido tava em casa, porque ele ficou, tá com conjuntivite. E aí ele tava em casa, eu fui, levei as crianças, levei o José. Eu falei, eu vou entrar nesse lugar que eles entram. E é onde tá construindo o Rodanel. Entendeu? Só que eu achei que era coisa, tipo, construção. Tinha barro, essas coisas assim, sabe? No meio do mato. Eu falei assim, ah, não vai entrar não. Tipo, eles conhecem como condomínio. Beleza, aí eu fui entrei, gente do céu. Que lugar maravilhoso que vocês não têm ideia. Tipo, tem a ponte, as duas pontes gigantes do Rodanel. E aí você atravessa essa ponte, não em cima, tá, gente? Por baixo. E aí tem várias matas. Tipo, uma mata imensa. E aí o que que tem? Um condomínio fechado. As pessoas, tipo, eu já tive cliente que falavam, ah, eu moro no condomínio. Eu achava que era só uns prédios que tem lá perto. Né? Tem uns prédios lá na frente. Eu achei que ali era o condomínio. Só que não, gente. Pra dentro tem um condomínio fechado. Gente, casa que eu só vejo em revista. Sabe? Juro pra vocês. Tinha uma casa de dois andares. Que tinha rampa pra subir pra garagem. Garagem em cima. Garagem embaixo. Garagem em cima. Eu fiquei, tipo, abismada. Tipo, uma casa cheia de vidro. Gente do céu. Uma mais linda que a outra. Eu falei, não, eu quero uma casa aqui. Eu quero uma casa aqui. Deve custar o olho da cara, né? E eu não quero ficar cega, então. Sonhar é bom, né? Mas o lugar é lindo, maravilhoso. Gente, nossa, muito lindo. Todas as pessoas. Por isso que eu achava estranho. As pessoas falam, ah, eu faço caminhada lá na avenida. Eu achava que era na avenida. Só que não, eles entram tudo pro condomínio. Então, eu encontrei várias pessoas conhecidas lá. E falaram, o que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo caminhada também, né, gente? Porque, tipo assim, ah, que eu sou magra. Quer dizer que eu sou cheia de saúde? Não. Tipo, não quer dizer. Magreza não quer dizer, ah, tipo, tem muita saúde. Não, também quero, né, ter mais saúde. E aí, encontrei. Eu fiquei uma hora conversando com a amiga da minha sogra. Gente do céu. Nós conversamos mais de uma hora. E eu percebia que tinha um rapaz que ele já tinha dado cinco voltas, sabe? Ele passou por mim, tipo, indo e voltando cinco voltas. Por quê? A gente ficou muito tempo conversando. E eu falei, dona Azuleira, vai embora, que a senhora já conhece aqui. Eu não vou conhecer. E aí, eu só desci a rua, dei a volta no mato lá. Tipo, fiz a curva. Passei por um portão. O pessoal tava, tipo, carpinando, sei lá. E aí, eu vim embora, gente, maravilhada, sabe? Tipo, o lugar é lindo mesmo. E fora que lá pra dentro tem outro portão, que aí tava fechado. Eu acho que você tem que coisar a catraca. Catraca não, a cancela. Aí eu não entrei. Mas, tipo, muito lindo mesmo. E aí, semana que vem, a partir de quarta-feira, eu vou começar a correr. Eu vou, tipo, de tênis. Porque, gente, menininha mais nova, de 15 anos, correndo. Oxe, mas, rapaz, as senhorinhas, tudo capengando. Os senhoras e senhorzinhos também, sabe? Tipo, tudo mancando e andando. Correndo também, tá? Tinha gente velhinha, os mesmos, correndo. Então, semana que vem, se prepare que eu também vou correr. E aí, eu levo o celular pra gravar pra vocês. Porque eu fiquei com medo de levar. Só que aí, tem muita gente que anda com o celular, tipo, mexendo, sabe? Andando e mexendo. Tipo, ouvindo música. Eu falei, eu vou levar. Vou levar meu celular. Vou com uma blusa mais apertada. Que aí, com a coisa, eu coloco no meio do sutiã, sabe? No meio do goleiro, assim. Do goleiro. E assim vai. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou dar uma ajeitada aqui nessa louça. Tenho essa roupa aqui pra guardar. Meu marido, ele está em casa. Como eu falei, ele foi trabalhar. Só que o olho dele está... Vocês já tem mocinha de sete anos em casa? Que já procura roupa pra ela mesma? Cara, tipo... Então, eu vou dar um tapa aqui no quarto também. E é só arrumar mesmo, gente. Só arrumar mesmo. Porque sábado eu quero sair. Não quero deixar tanta bagunça, ó. Pra arrumar as coisas aqui, ó. A cama. A cama da Júlia eu comecei a arrumar. Porque a minha marido ficou lá embaixo no salão. Eu tenho minha cliente. Eu falei, fica aí que eu vou subir lá em casa pra arrumar as camas. E aí, quando eu comecei a arrumar, aí o aplicativo chamou ele e saiu. Então, não deu. Tá? Essa porta, Júlia. Eu vou arrumar aqui tudo rapidinho. Olha aí. E aqui, gente, eu ganhei uma blusa. Ó. Da avó do meu marido, que o meu sogro ganhou. Só que o meu sogro não quer usar. Tipo esse... Quando fosse colete, ó. Uma amiga minha, ela comprou num bazar por cinco reais. Só que ele tem essa manchinha aqui, ó. Eu não sei se vai sair. Ela falou que passou o sabonete, passou tudo. E não saiu o detergente e não saiu. Depois eu vou tentar pra ver se sai, sabe? Vamos ver. Tá? Então, é isso. Agora, eu não vou almoçar agora. Eu vou comer uma coxinha com o café que meu marido trouxe pra mim. Eu não gosto muito de trocar almoço por besteira. Mas eu gosto muito de coxinha, vocês não fazem ideia. Tá? Então, eu vou comer a minha coxinha e já já eu volto pra continuar o vídeo. Tá bom? Até já já. Então, eu vou comer aqui. Enquanto eu vou fazendo as coisas aqui O quarto, a Julia, ela deu uma arrumada na cama Porque ela arrumou daquele jeitinho dela, né? E aí eu acabei dando mais um toque no que precisava E aí meu fogão está sujo? Está sujo Minha pia está cheia? Está cheia Só que assim, eu preciso adiantar as coisas, entendeu? Porque eu preciso abrir o salão já já E depois já é hora de buscar o José Eu vou ter cliente mais ou menos seis e meia da tarde Então eu vou subir para umas seis e meia, sete e meia Oito horas ou mais E aí o que eu preciso ter? Eu preciso ter minha comida pronta Porque depois vai ficar muito tarde para mim fazer E eu não vou conseguir fazer as coisas depois que eu sair do salão Porque vai ser muito tarde e também já vai estar todo mundo em casa, né? Então é meio chato E aí eu também não gosto de fazer nada com seu ninguém aqui dentro, tá? E aí, com seu ninguém não Eu não gosto de fazer nada com todo mundo aqui dentro Com as crianças eu até faço Mas meu marido já coloca o colchão dele lá no quarto e já fica meio chato, sabe? Aí fica pedindo para apagar a luz e aí irrita, né? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer... Eu tenho um pouco de macarrão pronto E aí eu vou fazer cuscuz também, tá? Vou fazer cuscuz E eu vou fazer também linguiçinha, sabe aquela linguiçinha fina? Que eu fui no mercado ontem e eu comprei Linguiçinha fina Eu comi metade, eu até postei no Instagram como eu gosto de comer miojo E eu coloquei o face Sabe aqueles miojos que, tipo, tem uns vídeos Tipo, que não são brasileiros Eu sigo bastante, não sei se vocês conhecem A Mishihai Eu gosto muito dela, eu gosto, tipo, de tudo que ela come Então às vezes eu faço, sabe? E aí ontem eu fiz com miojo Sabe? Coloquei linguiça, pedacinho de linguiça Fiz para as crianças também O José eu não coloco pedacinhos porque ela já é dura, não dá para amassar Ele não machica Agora para a Júlia, para o meu marido, eu fiz uma panela grande para eles E um miojo eu fiz para mim E aí o que eu coloquei? Coloquei alface Depois que ele cozinhou, deu uma fervida Coloquei alface, coloquei a linguiçinha Coloquei repolho, tá? Coloquei cebola, rodelas de cebola E aí eu acabei comendo assim Coloquei salsinha também, tá? E aí eu acabei usando duas dessas aqui, ó Então só tem duas E eu vou fazer essa daqui com molho e bastante alho, tá? E aí a gente vai comer isso Eu vou fazer o... Como é que fala? Deu branco Vou fazer o cuscuz Eu ainda nem molhei ele, mas eu vou molhar rapidinho E... Que aí vai servir como arroz, tá? Porque para quem não sabe, meu arroz acabou Entendeu? E aí eu não vou no mercado agora nem a pau Entendeu? E aí eu vou fazer isso Aí eu tenho o arroz Ou tenho o feijão Tenho o macarrão E aí... Que mais? Eu vou fazer a linguiçinha com molho E para de noite, se sobrar, caso não Eu acho que não vai sobrar Eu tenho o frango E aí eu vou cozinhar frango com batata Para comer com o quê? Com o cuscuz novamente Tá bom? Então é isso Porque eu não vou no mercado agora, tá gente? Não vou hoje mesmo, tá? Então eu vou fazer aqui rapidinho para vocês Meu alho já está aqui Ó, dica boa, gente Uma dica muito boa Para quem não tem tempo Como eu, geralmente Odeio descascar alho Odeio descascar cebola Quem é assim também? Odeio, de verdade E aí o que eu faço? Às vezes eu deixo de usar Porque ele está com casca E eu deixo dois dias dentro da água E aí depois eu só saio cortando a bundinha deles E aí solta tudo E eu faço assim, ó Tá? Isso quando eu estou com muita preguiça Mesmo sabe o que eu faço? Eu pego e corto ele todinho Em rodelinhas E aí depois eu só vou usando, tá? E eu cortava, na verdade, antigamente Quando eu tinha aquele espremedorzinho Lembra que gira? Então, só que o meu era de acrílico Quebrou Eu quero comprar o de silicone Tá? E aí eu vou cortar uns dois, três dentinhos de alho desse daqui Tá? Dentinho não Vou pegar os maiores que tiver Porque eu gosto bastante de água Tá? E aí eu vou fazer com molho Para a gente almoçar Tá? E o cuscuz Tá bom? Tô até já já Linguicinha já está aqui, ó Tá vendo, ó Eu coloquei salsinha É linguicinha, tá, gente? Não é salsicha, não, tá? Podem até ver, ó Ó Linguicinha Linguiça defumada fininha Seara Tá? Linguicinha E aí praticamente ela já tá pronta E aí a única coisa E aí a única coisa que eu coloquei aqui mesmo Foi o molho O alho E a salsinha E um pouquinho de tempero baiano Tá? Só Não coloquei sal nem nada Porque o molho já tem sal E a linguiçinha também, tá? Então pronto Aqui já tá pronto praticamente E aqui, gente Eu vou até tampar Mas eu quero mostrar pra vocês, ó Aqui tá o meu cuscuz, tá? Vocês sabem como faz cuscuz, né? Tipo, mais ou menos Você simplesmente coloca Molha um pouco da massa Não deixa nem ela muito úmida E nem muito seca, tá? E aí você mexe, mexe, mexe Coloca um pouquinho de sal Não muito Porque o cuscuz pega muito sal rápido Tá? E o que que eu fiz? Eu coloquei salsinha, né? Mexi e coloquei já pra cozinhar Que ele vai servir como se fosse o meu arroz, né? Porque como eu falei pra vocês Eu não vou no mercado agora Por quê? Porque minha cesta já está pra chegar E se eu for no mercado Eu vou gastar com uma coisa Que não vai ter necessidade É comida? É comida? Mas enquanto, tipo Dá pra mim ir me virando Com as coisas que a gente tem em casa Então não tem necessidade De eu ir no mercado Comprar uma coisa Que eu sei que já já eu vou ter Entendeu? Então vai ficar aqui Por enquanto Essa tampa Não é dessa panela Eu tenho a outra menorzinha Mas deve estar suja Eu vou lavar agora Tá? Praticamente o meu gostei está pronto Aí depois eu vou fazer uma saladinha E aqui vai ser o arroz Aqui vai ser a mistura E eu tenho feijão na geladeira Tenho que cozinhar mais feijão Que já está acabando Tá? Então é isso E agora eu vou lavar isso daqui correndo Depois eu vou limpar isso daqui Ao tempo do cuscuz ficar pronto Aqui eu tenho milho, gente Meu cunhado cozinhou milho ontem E aí eu peguei Pedi um pedaço Né? A Júlia também Só que aí ele cozinhou milho Aqui Nessa panela aqui Vocês acham? Eu falei Cícero, eu tenho que cozinhar Na panela de pressão Entendeu? E é isso Então já já eu volto Então já eu vou fazer um pedaço E aí eu vou fazer um pedaço Um pedaço E aí eu vou fazer um pedaço E aí eu vou fazer um pedaço Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu só almocei, agora eu desci aqui pro salão. Eu vou ficar aqui por enquanto, eu não tenho ninguém marcado agora, só mais tarde mesmo. Eu vou ficar aqui até dar a hora de buscar o Senhor José, né? Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, como é que fala? Eu não fiz salada, tá? O que eu fiz? Eu cozinhei um pouco de dois chuchuzinhos, refoguei chuchu, né? E é isso. Aí eu fiz a linguiçinha, ficou muito boa, muito boa, mesmo mil vezes melhor do que a salsicha, bem melhor. Tá? E é isso. Aí eu comi cuscuz, tinha um pouco de macarrão também, que eu falei pra vocês. E aí a gente acabou esquentando, comemos também. E é isso. Tá bom? Então é isso. Curte, compartilha, comenta. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo.